Mais um Cidro Shopping começando direto da loja Canto Divino, que neste mês dos pais tem muita promoção para dar para quem você ama e evangelizar. Mas antes, vou chamar o Pastor Abreu para apresentar as ofertas. Você conhece o Pastor Abreu? Não? Nem eu! Vai, Jerusalém! Vai! Vai, Jerusalém! Vai, vai! Oh, oh, oh! Eu, Pastor Abreu, vou trazer as ofertas do mês dos pais da Canto Divino para você. Vamos, Boninho! Vai, Jerusalém! Vai, vai! E as ovelhinhas! Vai! Camiseta masculina com seu paizão, vários modelos, a partir de R$ 34,99! Camiseta infantil, que Jeru e Azalém usam, a partir de R$ 23,99! Kit chaveiro mais caneta, só R$ 29,99! Terço de São Bento para dar para o seu paizão, só R$ 39,99! Porta retrato para botar você e seu paizão na foto, só R$ 13,99! O presente do seu paizão está aqui! Loja Canto Divino! Presenteando e evangelizando quem você ama! Oh, oh, Jerusalém! Vai, vai, Jerusalém! Vamos além! Oh! Aproveita esse dia dos pais para evangelizar e dar de presente! Você vai tirar esse áudio lá, né? Sim! Eu errei de novo! Corta! Eu... Eu... Tchau, tchau.